Oi gente, pra você que tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Beatriz Araújo e esse é o canal Frescurinhas da Bia Mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha primeira comprinha do ano Isso mesmo gente, já fui no mercado, já fiz as minhas compras e já adianto pra vocês que os preços, ó, tá super lá em cima Eles meio que aproveitam, né, o Natal e o Ano Novo pra dar aquela subida nos preços, mas infelizmente a gente não tem o que fazer, né E se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like pra mim, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nem o vídeo novo, hein E agora vamos lá que eu vou mostrar toda essa compra pra vocês Bom pessoal, já tô com as minhas coisas aqui na mesa, como de costume, já higienizei tudo, tá tudo limpinho Tudo pronto pra ser guardado e agora eu vou mostrar pra vocês todos os itens e algumas coisas que eu lembrar o preço Eu vou falar aqui pra vocês também Então pra começar, eu comprei esse creme dental aqui, paguei R$17,00, foi caro gente, mas eu queria muito experimentar E aí eu comprei esse papel toalha, né, eu uso muito pra limpar vidros Daí tem essa maisena aqui da marca Quero, que eu comprei também Vinagre de maçã, vinagre de álcool, uma caixa de leite Esse arroz aqui, eu repeti o arroz, eu comprei ele pra experimentar o mês passado, então eu comprei só mais um pacotinho E aí aqui comprei macarrão espaguete, macarrão parafuso Comprei também 4 unidades de açúcar, né, 4 pacotes de açúcar Esse extrato de tomate aqui, gente, estava em promoção por R$0,99, então eu peguei 10 unidades dele E aí eu comprei uma cartela de ovos, porque ovos não pode faltar, né Comprei esses sucrilhos aqui, somente um também Comprei sazon, dois pacotinhos Dois pacotes de feijão namorado Dois pacotes de coco ralado E aqui, gente, esse miojo aqui, ele é um combo que vem 4 unidades em cada pacote desses E aí eu comprei, é da marca Renata Comprei essa farofa temperada também, porque aqui a gente gosta bastante E aí eu também peguei essa farinha fina Comprei 5 creme de leite mococa e 4 leite condensado também mococa Que estava com preço bom Eu não lembro agora E aí peguei essa baunilha, essa gelatina sem sabor, gelatina incolor, né Bolacha de maisena, peguei 3 Peguei essa daqui também, que é de água e sal, né Goiabada, porque a goiabada é o docinho aqui de casa Comprei esses danones aqui também E aqui peguei 3 bolachas recheadas Meu filho não come muito, né O grande gosta, o pequeno não tanto Peguei esses dois potes de azeitona E uma coisa que estava barato, gente Barato assim, né, com preço bom Era azeite, então peguei 5 unidades E esse azeite é super bom Peguei essa Coca-Cola aqui Uma lata de óleo E duas latas de Nescau E essa foi a minha comprinha, gente Eu paguei nessa compra exatamente 461 reais Então assim, eu estou falando que algumas coisas estavam em promoção Mas naquelas, né E dessa vez também eu não fiz compras No mercado que eu estou acostumada Que eu sempre faço no açaí Mas dessa vez eu comprei em um outro mercado Um mercado menor E talvez isso tenha influenciado no preço, né Agora eu vou mostrar tudo pra vocês já organizado Então, gente, já está tudo organizado aqui Eu gosto de chegar Higienizar e já guardar Não gosto de deixar pra depois E aí já fica mais prático, né Tudo no seu devido lugar Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau